Bom dia Aventureiros do Destino, aqui é o Roberto, Marcia, hoje viemos conhecer aqui o Balneário Sete Quedas aqui em Rio Verde, Mato Grosso do Sul Vamos entrar aqui e vamos fazer alguns vídeos lá dentro para mostrar para vocês no Youtube E é isso ai, quem gostou se inscreve no canal, não esquece daqueles joinhas para ver nossos próximos vídeos Hoje é dia 26 de 8 de 2019, valeu É isso ai Aventureiros do Destino, estamos aqui no Balneário Sete Quedas Acabemos de entrar lá na portaria, igual vocês viram ai no vídeo E aqui as pousadas que tem aqui Você pode vir e escolher um chalé desse aqui E acampar Se você não quer acampar no chalé, você pode pegar uma barraca né Marcia É, pode ser de barraca, apartamento, né Ou pode jogar no apartamento Tem opção Um salão amplo ali de festa Salão grande de festa, para quem gosta de festar bastante Ali embaixo a gente vai mostrar o restaurante para vocês ali, tá Vamos com a gente lá Bom Aventureiros, olha aqui o tamanho desse barracão aqui Um salão de festa aqui Aqui dá para fazer uma festa para mais de duas mil pessoas É muito grande aqui Olha aqui ó O restaurante que eu falei para vocês, fica ali ó Restaurante muito bom Tem alacarte, tem porção de peixe, tem porção de tudo que é tipo de peixe Ali tem o banheiro Olha o restaurante Restaurante grande E atrás lá é outra pousada, outra Outro chalé para vocês Acampar E ali está as cachoeiras Olha o pessoal armou uma barraca aqui Dentro do E ali está as cachoeiras Vamos descer lá para nós conhecer junto Então a imagem da cachoeira é essa aqui que vocês estão vendo Aqui é sete quedas Ela começa lá em cima com uma queda e vai caindo Aí Ela cai Aqui ó Lá embaixo tem outra queda maior Que eu vou mostrar para vocês com o drone depois O drone vocês vão ter uma visão ampla aí do local O sol ele está atrapalhando um pouco para filmar Mas está Dá para ter uma ideia Essa é uma pousada boa aqui Recomendo para vocês Para quem não conhece Para quem gosta de acampar Pousar Vim o sábado Voltar só na segunda E embora Olha a Marcia já está fazendo a pose dela lá Muito bonito né Essa aí é a marca registrada das fotos dela Uma água cristalina Uma água limpinha Entramos numa trilha aqui para sair Para descer mais abaixo aí da cachoeira E para mostrar para vocês lá Você disse que não sei não é essa trilha aqui Mas eu acho que estamos no caminho certo ou não? Acho que nós perdemos Será? Vamos ver o que nós achamos para frente Opa pessoal Estamos no caminho certo aqui É aqui mesmo É esse caminho aqui Então estamos certo Vamos chegar aí Sete quedas né Começa lá em cima Olha o tamanho dessa jacutinga Aqui é a natureza Olha que bonito pessoal Descemos até na última queda aqui Aqui é um poço bom de brincar Cachoeira sete quedas Essa aqui é a última queda dela Aí tem um mirante para vocês Tirar a foto Que é lá em cima Lá na pedra Não dá para ver É por causa do sol aqui Mas eu vou subir lá A gente vai do mirante ali para pegar Acho que dá para pegar As sete quedas do sol do mirante Vamos conhecer Bom pessoal Essa trilha aqui para chegar no mirante Aqui no sete quedas Ela é boa Ela é tudo feito um calçamento aqui de tijolo Uns restos de tijolo aqui Pedra Bom pessoal Aqui a trilha fica mais difícil um pouco Mas estamos chegando no mirante Aqui de cima vocês vão ter a noção Vão ver todas as quedas d'água que tem aqui Nessa cachoeira A Marcia já foi na frente Chegou ali Já está observando Vamos levantar o drone aqui Ou lá no outro lado Mas eu acho que é melhor lá do outro lado Depois eu venho com ele para cá Olha para você ver Paz Isso aqui é coisa muito bonita Aqui compensa vir acampar pessoal Ó Sete quedas d'água Começa lá em cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E daí aqui embaixo Aqui tem esse poção aqui para vocês Curtir Brincar Acampar lá em cima E vir tomar um banho aqui embaixo Isso é o mirante Para vocês verem É isso aí Aventureira do Tendestino Estamos aqui no No mirante do Sete Quedas É isso aí Se você gostar Vai lá se inscreve no canal Não esquece daquele like E aqui no Sete Quedas Já foram para vocês E aqui no Sete Quedas Eu vou prestar dois, dois, quatro, três Que a gente tem que mostrar É isso aí Falou Aventureira do Tendestino Aventureira do Tendestino Aventureira do Tendestino Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL